Olá turma, mais uma vez aqui com vocês. Hoje iremos estudar a unidade 3, que compreende a parte de isomeria da nossa disciplina de química orgânica. Os tópicos que nós abordaremos nesta aula serão isomeria plana, isomeria geométrica e isomeria ótica. A isomeria é a parte da química que analisa, que observa as diferentes substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular, porém apresentam fórmulas estruturais distintas, podendo apresentar pontos de fusão, de ebulição, ou seja, propriedades físicas diferentes. E aí nós temos um conceito muito importante na isomeria, que são os isômeros. Então isômeros são dois ou mais compostos que são diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular. A classificação da isomeria, ela corresponde à isomeria plana ou constitucional e à estéreo-isomeria, que está classificada em isomeria geométrica e isomeria ótica. A isomeria constitucional ou isomeria plana é aquela onde é possível observar as diferenças desses compostos orgânicos pela sua fórmula estrutural. Nós temos aqui dois exemplos onde eu tenho um álcool e um éter, que são funções orgânicas diferentes, mas que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, como eles apresentam a mesma forma molecular, eles são considerados isômeros. A isomeria constitucional e isomeria plana, ela aborda uma classificação onde varia de isomeria de posição, isomeria de cadeia ou de núcleo, isomeria de função ou funcional, isomeria de compensação ou metameria e tautomeria. A isomeria espacial, ela vai caracterizar pelos diferentes compostos que, embora apresente formas moleculares e estruturais idênticas, parecidas, vão ter um arranjo espacial diferente. E aí, essa isomeria espacial, ela é classificada como isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria geométrica, ela ocorre devido à diferença da disposição espacial dos átomos em cadeias insaturadas ou cíclicas, em cadeias insaturadas alifáticas ou cadeias cíclicas. Apresentam fórmulas estruturais planas idênticas, mas diferentes propriedades físicas. E aí, nós temos um exemplo de isomeria geométrica nos compostos cíclicos. Observe que esse composto é um composto cíclico que apresenta três átomos de carbono. Em dois átomos de carbono, apresentam ligantes diferentes. Observe que nesse exemplo A, os ligantes maiores estão no mesmo lado. Então, eu digo que é um isômero cis. No exemplo B, na substância B, os ligantes maiores, que é o metil, eles estão em lados diferentes. Então, eu digo que são isômeros trans. Então, na isomeria geométrica, nos compostos alifáticos, é necessário que tenha a presença de uma ligação dupla e que os carbonos dessa ligação dupla devem apresentar os seus ligantes diferentes. Então, nós temos aqui a ligação dupla entre os átomos de carbono e os ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Observe que nesse exemplo aqui, nós temos os maiores ligantes no mesmo lado. Então, eu digo que é um exemplo de isômeros cis. Aqui eu tenho a ligação dupla entre os átomos de carbono, os maiores ligantes em lados opostos. Então, eu digo que aqui eu tenho um isômero trans. Na nomenclatura da isomeria geométrica, se utiliza dois prefixos, o cis e o trans. Eu digo que o cis é quando os maiores ligantes estão do mesmo lado. E eu digo que o prefixo trans é os ligantes maiores estão em lados opostos. Mas eu tenho ainda as nomenclaturas usando as letras E e Z. A letra Z vai indicar que os maiores grupos estejam do mesmo lado. E a letra E, os maiores ligantes ou os maiores grupos em lados opostos. E aí, nós temos exemplos aqui de isômeros cis e isômeros trans. Isômeros cis e isômeros trans. Mostramos aqui também o isômero E, onde os seus ligantes maiores estão em lados opostos. E o isômero Z, onde os seus ligantes maiores estão do mesmo lado. A isômeria espacial e esteroisomeria, isômeria óptica, é necessário a presença de um carbono quiral ou assimétrico. E o que é esse carbono quiral ou assimétrico? É aquele carbono que tem os quatro ligantes diferentes. E aí, eu tenho isômeros ópticos ou enantiômeros. Os compostos orgânicos, eles apresentam duas dimensões denominadas como projeção de ficha, que foi introduzida pelo químico Emil Fischer. Então, eu tenho aqui um composto, eu tenho o espelho e eu tenho a projeção de ficha, que é a imagem especular. Então, observe que aqui eu tenho o átomo de cloro no lado esquerdo e aqui eu tenho o átomo de cloro do lado direito. Então, nesse caso, ocorreu isômeria do tipo óptica. Então, as propriedades físicas, ponto de fusão, ebulição e densidade dos enantiômeros, elas são iguais. O que vai diferir entre eles vai ser o desvio da luz polarizada. Então, isômeros ópticos desviam o plano de vibração da luz polarizada. E um dos enantiômeros desvia o plano da luz polarizada no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. E o polarímetro é o equipamento que faz com que ocorra o desvio dessa luz polarizada. Então, eu tenho aqui uma luz não polarizada, é aquela luz que tem várias direções e eu tenho aqui a luz polarizada com uma única direção. As moléculas quirais, elas vão apresentar a capacidade de desviar o plano de vibração da luz polarizada. E o equipamento para analisar isso é denominado de polarímetro. As moléculas simétricas, elas são opticamente ativas. Moléculas simétricas são aquelas moléculas onde o carbono não tem assimetria, ou seja, seus ligantes podem ser iguais. Moléculas assimétricas apresentam atividade óptica, ou seja, são opticamente ativas. Significando dizer que as moléculas assimétricas, elas apresentam os quatro ligantes diferentes. Quando ocorre o desvio dessa luz polarizada, ela pode ocorrer de forma destrorotatória, que é denominada de destrógeno, que desvia o plano da luz no sentido horário ou do lado direito. É indicado com sinalzinho positivo. Ou levorotatório, também é denominado de levógero, vai desviar o plano da luz polarizada no sentido anti-horário ou esquerdo. E é indicado com sinal negativo. E aí nós temos aqui a imagem 1 e a imagem 2, né? Então são os enantiômeros dos isômeros do ácido lático. O racemato nada mais é do que a mistura formada por iguais quantidades dessa substância destrógena mais a substância levógera. Ela é opticamente inativa, ou seja, não desvia o plano da luz polarizada. E os diastroisômeros, eles são estereoisômeros que não são enantiômeros, ou seja, que não são semelhantes, que não têm atividade óptica. E aí nós temos aqui a projeção da isômeria óptica em quatro substâncias. Composto 1, composto 2, composto 3 e composto 4. O composto 1 não é imagem especular do composto 3 nem do composto 4. Similarmente, o composto 2 também não é imagem especular nem do 3 e nem do 4. Então eles são chamados de diastroisômeros, ou seja, não apresentam atividade óptica. Temos a designação DIL, né? E aí nós temos aqui os carboidratos. Alguns exemplos como D-glicose, AL-glicose, AD-aldose, AL-alose. Mostrando que aqui eu tenho desvio para a direita, ou seja, é um destrógero. Aqui eu tenho desvio para a esquerda, é um levógero. Aqui na aldose, eu tenho... Na alose, eu tenho um desvio para a direita, que é um destrógero. E na L-alose, eu tenho desvio para a esquerda, que é um levógero. Aqui são as nossas referências utilizadas nesta unidade. Desejo bons estudos para vocês. Aproveitem bastante todo esse material. Tirem suas dúvidas também. Leiam bastante essas atividades. Refaçam as atividades. Enviem essas atividades no momento oportuno também. E aproveitem sempre para estudar. Bons estudos e até a próxima. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.